Olá, o Imprensa na TV de hoje recebe Mariana Cote, apresentadora do programa Papo de Mãe na TV Brasil. Esse programa continua a nossa série Mulheres que Inspiram, que tem também um hot site bem bacana que você pode acessar também para homenagear a mulher que te inspira. Bem fácil! www.portalimprensa.com.br barra Mulheres que Inspiram. Vamos lá? Bom, Mariana, ela tem uma carreira extensa no jornalismo, são 22 anos de jornalismo em TV, né? Trabalhou em todas as emissoras praticamente abertas do país, da SBT. Trabalhei na SBT, na Record e na Globo e agora na TV Brasil. Então, para falar do papel da mulher nessa semana que a gente está falando de... Nesse mês que a gente está falando de Mulheres que Inspiram, não podia ter representante melhor. A gente não podia ter esse papo com a gente, né? Legal ficar, né? Mas, Maria, a gente já estava dando uma lida, né? Aquelas bem que olham no Wikipedia e saem fazendo perguntas. Não, não é verdade. Você foi convidada para trabalhar na Globo News por uma grande mulher, né? Uma grande jornalista. E hoje a gente fala muito sobre a ascensão da mulher no mercado de trabalho. Então, as mulheres têm mais dificuldade, porque eu cheguei em carga de chefia, aquela coisa toda. Mas você foi para a Globo News já com uma mulher que estava no top, no top, top, que era a Alice Maria. É, ela me deu essa grande chance, Alice. E ela começou cedão na Globo, né? Começou de estagiária no Jornal Nacional, pensa bem. Não, e eu nem conhecia a Alice. Eu fui conhecer depois que ela me contratou e passei a admirar ainda mais, porque ela é uma pessoa fantástica, uma grande jornalista e me ensinou muito também. Porque aquele começo da Globo News foi muito legal para todo mundo que estava participando do nascimento da Globo News. Foi em 96. 96, é. Eu era repórter na Record e chegou uma fita, na época era fita VHS, nas mãos da Alice no Rio. Eu nem conhecia a Alice, nada. E eu estava de férias e daí me ligaram, ela mandou alguém me ligar. Ela estava... Tem uma história até curiosa, porque ela queria o meu telefone e foi procurar o telefone ligando para o meu pai, que trabalhava na redação da CNT em Curitiba. Aí as pessoas achavam que ela queria falar com ele, ela falou, não, eu só quero o telefone da sua filha. E daí me ligou e eu fui contratada, foi a primeira repórter contratada em São Paulo. E daí foi muito legal, porque ali naquele começo você fazia de tudo. Eu era repórter, produção, fazia um pouco de tudo. Eu era pequena a equipe, né? Era bem pequena. Depois que a Globo News cresceu. Esse tipo de experiência, você acha que ela ajuda na ascensão do mercado de trabalho? Ou você ainda acha que, mesmo no jornalismo hoje, que a gente tem muito mais mulher em redação do que homem, que a mulher tem mais dificuldade de galgar espaços, principalmente em chefia? Isso aqui é curioso, porque eu vivia até dois momentos do jornalismo. Quando eu era criança, eu ia para a redação com o meu pai e só tinha homem na redação. Eram uma ou duas mulheres só, né? E daí depois, quando eu me tornei jornalista, eu já tinha invertido essa situação. Hoje em dia são muito mais mulheres, né? Não, eu acho que as mulheres têm conquistado espaço, sim. E cargos de chefia também, né? Lá na Globo, onde eu trabalhei mais tempo, foram 12 anos, A chefe de redação é mulher, acho que tem muitas mulheres ali no comando. E porque são maioria mesmo, né? Então, a mulher acaba sendo uma opção maior ali entre as pessoas que trabalham na redação. Agora, acho que tem a questão da maternidade, que é um dilema para todas. Eu vivi isso ali dentro da redação, com as minhas colegas também. Porque, como jornalista, e principalmente no caso de quem é repórter, você não tem horário fixo. Então, fica difícil você conciliar com a rotina de um bebê, por exemplo, né? Que precisa de horários fixos o tempo todo, né? É, de rotina, né? Você precisa marcar pediatra, marcar não sei o que, você não sabe qual é o seu horário no dia seguinte. Então, conciliar isso é difícil. E no momento que você tomou a decisão de sair do jornalismo diário, quando você estava na Globo, você teve muito conflito? Porque eu vejo pessoas, você tem uma amiga próxima que acabou também saindo da rotina de trabalho para ficar mais tempo em casa e tal. Esse tipo de rotina pega muito na mulher? Ela tem esse dilema muito grande depois? É, eu tive muito conflito para tomar a decisão. E é engraçado também que as pessoas à sua volta, elas se colocam no direito também de dar palpite em tudo que você faz. O tempo todo. É, o tempo todo. Então, as pessoas também achavam um absurdo como você vai abrir mão da sua carreira como repórter, né? Diário, não sei, por causa de filho. Mas eu acho que não tem regra. Eu acho que você tem que fazer coisas para você se sentir bem e se sentir feliz. Também não pode abrir mão de alguma coisa para depois cobrar de filho. Então, foi uma decisão muito pensada e eu falava, pensando em mim também, eu não estava feliz. E eram três crianças, né? Eu tive três, um atrás do outro. Eles precisavam de atenção, não estava conseguindo dar conta. Eu acho que a vida é feita de fases também, né? Então, de repente, você em algum momento tem que se dedicar mais aos filhos. Eu me lembro que uma mulher até, lá na Globo, mais velha, uma editora, falou para mim assim, olha, você tem que se acostumar, porque o meu filho eu chamava minha mãe de mãe. Aí eu parei e pensei, não, mas os meus vão chamar a mim de mãe, não a minha mãe. Nesse momento você falou, obrigada, vou ter atenção mesmo, né? É, então, mas é difícil porque as pessoas falam, você vai se arrepender, você vai... Agora, eu acho que também nada é definitivo e você não precisa abandonar uma carreira. Você pode mudar um pouco o rumo, né? Porque não dá para ser tudo o tempo inteiro. Não tem como a gente querer ser a melhor profissional, a melhor mãe, a melhor tudo. Às vezes a gente tem que abrir mão de uma coisa em função de outra. Mas, ao mesmo tempo, você acabou criando logo depois um projeto que foi pioneiro, né? Que é o Papo de Mãe, que já está no ar há 16 anos. É, foi legal como tudo aconteceu, porque foi acontecendo naturalmente, assim. Eu acabei pedindo demissão num momento de desespero mesmo, de não conseguir dar conta dos meus filhos e da rotina deles. Eu estava com... a Laura estava com 4 anos, a Isabel estava com 1 ano e meio, 1 ano e 8, e o André com 6, 7 meses. Ó, depois dos comentários do vídeo, vou colocar uma fotinho da Mari em 2007, que tinha as crianças bem pequenininhas. O André bem pequenininho no seu colo. A gente tem os arquivos. Então, foi isso. Eu comecei a perceber que tinham dias que eu nem via meus filhos, porque eu saía, eles estavam dormindo, voltavam, estavam dormindo também. E aí eu pedi demissão e falei, ah, eu vou ver se eu consigo uma outra coisa, não mais como repórter diário e tal. E no fim, assim, na semana seguinte, eu já recebi uma proposta do SBT para fazer o SBT repórter. Então, foi muito legal, porque eu não deixei de fazer reportagem, que é uma coisa que eu adoro, não deixei de estar em televisão, que também adoro o meu trabalho. Então, eu recebi essa proposta e fiquei dois anos no SBT fazendo como frila para o SBT repórter, que era um programa semanal. Então, os horários muito mais tranquilos, não tinha essa obrigatoriedade de trabalhar fim de semana, fazer plantão. Então, eu consegui ali naquele período conciliar, dar atenção para as crianças. Foi muito bom para mim. Eu me senti super realizada, porque eu continuei fazendo reportagem e consegui ficar mais com as crianças. E nesse período foi surgindo a ideia de criar o Papo de Mãe, porque eu percebia na redação da Globo várias outras mulheres tendo filhos ao mesmo tempo e que elas se juntavam e sempre viravam o Papo de Mãe. A gente começava a falar sobre chupeta, cocô, xixi, não sei o quê. E daí, quem já tinha filho mais velho ia perguntar para outra, ficava sem troca de experiências. E aí, assim, bolei esse programa, fui apresentar para um amigo que era dono de uma produtora. Ele gostou da ideia, falou, vamos gravar um piloto. A gente gravou o piloto. E daí foi bater porta nas emissoras. Acabou saindo uma notinha no Estadão, que eu estava com esse projeto. E coincidiu com a época em que a TV Brasil estava montando a grade deles e eles estavam precisando de programação, a entrar em contato com ele. Muito agradável mesmo, né? E aí, ao longo dos anos, a gente foi conquistando aí os telespectadores no Brasil todo. Hoje tem uma rede Papo de Mãe. É bem grande, né? É, bem legal. Você tem contato com muita mulher profissional, por causa das pautas que você tem no programa, que são muitas, né? São muito extensas. E você percebe essa angústia na mulher? Principalmente, eu fico pensando até a que fala em causa própria agora, né? Mas de mãe de primeiro filho. A Elis vem aí. De mãe de primeiro filho. Mas da mulher entrar mesmo no conceito, por exemplo, de sair do trabalho, porque tem que se afastar do trabalho e a pessoa está bem acostumada a trabalhar. E depois, na volta, as pessoas que acabam sendo demitidas, porque as empresas não entendem muito bem. O mercado de trabalho ainda tem essa visão, às vezes, um pouquinho machista? Acontece de tudo, eu acho. Eu acho que já tem empresas bem mais conscientes que se preocupam em oferecer creche para as crianças, dão a opção de meio período de trabalho para as mulheres, ou de trabalhar a parte do tempo em casa para elas poderem ficar com os filhos. Tem essas empresas com essa preocupação, porque também várias empresas, não só as redações, hoje em dia a maioria, o quadro de funcionários é formado por mulheres mesmo. Então, se você não investir nessa mulher, você perde força de trabalho também, né? Então, acho que tem, mas por outro lado, ainda tem mulheres que sofrem, sim, preconceito, que são afastadas. A gente gravou recentemente um programa só sobre licença maternidade, o que diz a lei, né? E essa possibilidade de ampliar para seis meses, que ainda é uma opção, e poucas empresas fizeram essa opção da licença de seis meses. E foi isso que você participou da licença maternidade, como é que você estava se preparando? Sei tudo agora. Então, você estava se preparando para isso, e ali a gente viu, né? Eu estava no momento não me preparando para isso. É, você não estava nem passando na sua cabeça. Nossa, eu estava numa viagem. Mas, de repente, esse universo... O problema é a barriga. Quando a barriga cresce, já era. Aí você começa a pensar em tudo. Aí você toma consciência da realidade. Enquanto você está grávida, você tem barriga e não vai que vai. E ali tinha uma moça, né? Que voltou da licença e foi demitida. Foi demitida na sequência. E tem. Acaba tendo gente que perde espaço no trabalho. Tem mulheres que dizem que, puxa, olha o feio, porque o filho está doente, ela vai faltar. E ela tem direito de faltar para levar o filho no médico. Então, mas acho que está... É um momento de transição. Acho que, como já tem exemplos positivos, né? Já mostra uma transformação. Voltando ao tempo de repórter em múltiplas empresas, como você teve, agora a gente está com o especial, que até você participa do especial, que é o Mulheres que Insiram, que está no site. A gente está fazendo os programas complementando também. Lá a gente fala de mulheres que sofrem assédio moral dentro das empresas, assédio sexual em alguns casos. Você já soube de algum caso desse de mulheres que realmente acabaram achar caras porque são mulheres dentro de redações? Olha, também acho que tem de tudo. Às vezes, dentro e até fora. Você fazendo reportagem fora, você também corre esse risco, né? De... Bom, faz tempo, mas, assim, sabe? Às vezes você vai fazer matéria em delegacia, você sente o preconceito porque você é mulher ali? Ou olham de um jeito estranho, né? Você tem três filhos, você é filha do jornalista, que é o Ricardo Couto, que é um jornalista que está em idade, 50 anos de carreira na mídia nacional. A gente está num período que o jornalismo está sofrendo um pouco, né? Está sofrendo baixas em relações tradicionais, embora estejam abrindo outras vagas em outras mídias e tal. Se o seu filho chega para você apaixonado por jornalismo, porque você é, né? Você faz muito bem e gosta do que faz. Você incentiva ou não? Ah, eu incentivo. Eu acho que a gente tem que incentivar. Se você tem uma profissão, você gosta, não tem por que você falar mal dela, né? Eu acho que isso é uma coisa meio de família mesmo. Eu sempre vi os olhos do meu pai brilharem em casa cada vez que ele voltava de uma viagem, de uma reportagem. E acho que inconscientemente ele passou essa paixão para mim e eu nunca pensei em seguir outra carreira, assim. E eu ficaria super feliz se eu tivesse um filho de jornalista. Eu acho que altos e baixos todas as profissões têm, mas não obrigaria ninguém a ser jornalista, né? Desde que eles queiram e que eles gostem disso. Eu vou ensinando um pouquinho. Leva para a gravação? É, levo para a gravação. Bom, obrigada por ter vindo. O Imprensa na TV especial Mulheres que Inspiram com Mariana Couto termina por aqui. Na semana que vem a gente volta com Marisa Tavares, diretora de jornalismo da CBN. Então, até lá. Tchau. 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 Tchau.